Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Vamos para alguns destaques de polícia. Nesta quinta-feira, um comando de policiamento florestal apreendeu um caminhão, um baú, com carvão vegetal ilegal. Isso aconteceu na AM-010. E no Cacau-Pireira, uma mulher foi presa por receptação e tráfico de drogas. A polícia civil também divulgou a imagem de três mulheres que cometeram um crime de estelionato. Elas estão sendo procuradas aqui em Manaus. Se você quer saber detalhes de cada assunto, basta clicar nos links aqui abaixo. Eu sou Raline Pontes, do Portal Norte de Notícias.